Partiu, hein. Mais uma corridinha crossroad. Ai. Por um carro, mano. Vê aqui... E agora qual que era? Espero que não tenha nenhum prop aí. Ah, eu vou com esse foda-se. Esse eu sei que é bom. Vê aqui se isso aqui presta. Não conheço os carros aí. Sim, Hoffman. Eu iria sim, mano. Três voltas em mod. Acho que tá pra... Compra vir ano que vem, se não me engano. Nossa, esse carro aí deu só sete. Tá com cara de ser nice. Parece maneira. Já nasço de frente pro bagulho ali da linha de largada aqui. Que bom, né? Tô no meio, vou rodar. Vem bater. Vai que vai que a história deixa você preso já na linha de chegada. Eita porra, agora. Já não tive velocidade pra passar. Vai tomar no cu, mano. Pousei no marginal. Porque senão eu ia bater em todo mundo, velho. Ah, entendi, entendi. Foi sete, merda. Eu tô pouco, eu vou bater em todo mundo e foda-se. Eita porra. Qual é essa sete? Caralho. O sete tá doidão aí, mano. Marginal explodiu. Marginal o quê? Explodiu ali. Caralho, não para de explodir as coisas. É um NPC, mano. Tá me fudendo. Sem bater, sem bater. Não vou bater, não. Vai, vai, vai. Nossa, tava com o que eu peguei. Eita porra. Eu vi o teu impulso, mano. Eu vi o teu impulso. Mas pior que deu certo, pior que deu certo, velho. Ah, eu dei essas câmeras. Essas câmeras é forte, velho. As gráficas são uma merda, velho. O NPC deu uma porradinha, eu saio da mira do nanó. Não falta caindo no pedaço, velho. Não sei onde eu faço a curva. 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 C7, cê não tava aí? Cê não viu? Eu te passei, viu? Na playlist, botei o dobro de ponto em você já. Então, teu drin acabou já. Acabou a playlist? Não, já acabou. Pra você, já acabou. Teu drin acabou. Eu tenho risco no carro, mano. Tava muito fudido. Não peguei o checkpoint. Vai tomar no cu. Puta, eu também não. Cê acredita? Caralho. Puta, não! Tô pegando, Lipton. Ah, foi. Desculpa, desculpa. Consegui. Caralho, mano. Mano, eu tenho muita jar nesse jogo, velho. Muita jar, velho. Nossa. Que foi isso, mano? É o caminhão, velho. O caminhão onde ele estava ali na rampa. Aí, NPC. Obrigado, NPC. Ainda bem que... Nossa, eu vou cair em cima do grupo. É, o seu tá saindo de fumaça. Eu ia falar, o seu tá saindo de fumaça. Não, se tá saindo de fogo, já era. Ah, eu nubei, 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 nubei muito. Vai se fuder. Nossa, eu atropelei o cara. Tinha 11 segundos de vantagem, agora caiu com o salão, velho. Eita, Bruninho. Eita, Bruninho. Caralho. Calma. Calma. Pera aí. Pra onde tem que ir? Ah, é essa... Segue a seta, velho. Segue a seta. Segue a seta. Segue a seta. Aí, levando a instrução de Lompião. De Lompião, é. Segue a gente, segue a gente, agora sai, mano. Você pegou. Segue a linha. Segue a linha. Segue a linha. Olha o meu carro em duas rodas aqui, impossível. Ô, 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 Ludgera, você não pegou o checkpoint não, Ludgera. Claro que eu peguei. Não pegou não. Não pegou não. Caralho. 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 Não peguei, mano. É o check point pequeno. É o check point pequeno. Nossa. É o check point pequeno. É, tem um check point aí que é bem droga. Nossa. É o check point pequeno, Ludgera. Eu ia falar, mas tipo, o que dia você já tinha ido? Eu falei, oi. Caralho, eu só setei muito agora, velho. Nossa, eu ainda peguei de Guy, velho. Pelo tempo que falou. Nossa, mano. É o sono, mano. Puta que tem aí. É que o chat, quando o chat começar a falar, já era, galera. Eu já vi. Agora que vocês estão falando, eu já vi há muito tempo. Não. Ah, mas não, droga. Nossa. O Sossete tá aqui já. Ah, vai tomar no cu. É porque ele é pequenininho, aí você foi pela calçada. Não, eu tô trocando ideia aqui, mano. Nossa. Tô trocando ideia, tô olhando o chat e tô nem vendo, velho. Caralho, quase que eu sigo. Nossa, mano. Tava atrás do Sete aqui. Tocetei uma Sossete muito Sossete, velho. É, eu vi você atrás da gente aqui. Eu ia perguntar se você era retardatário. Eu falei, ué, arrasta lá atrás. Vão, vão, vão. Ai, que merda, cara. Olha, eu perdi a corrida nisso. Mano, pior que o Sossete não fala nada, velho. Eu ia completar a corrida sem pegar o checkpoint, velho. Depois falam de mim, depois falam de mim. Eu cheguei em segundo do nada. Eu gosto de ver que a língua é o chicote no rabo. Entendi. É. Entendi. Por favor. Suas frases de velho aí, mano. Frase de coroa. É, eu ia falar. Essa foi muito... Jeff, fiz muita merda agora. Ué, e esse NPC aqui? Morreu. Como diz Adolfo, pelo menos o cara morreu. Nossa, que isso. Ah, eu passei o Jeff pelo menos, ó. Tá vendo? Apesar dos apesares. Porra, mas é que... Seu escala vai me fechar. Mas já tá aqui em posição, mano. Ah, olha esse cone, velho. Esse cone duro. Mano, ninguém se bateu, né? Tipo, é cross-world. Ai, Logera, você acabou de me fechar aqui no saldo. Bem menos intensa que a outra. Tá chegando. Nossa. Eu vi alguém explodindo. Que isso? Caralho, então... Que isso? Foi mal, velho. Caralho, eu não sei um par dessa merda desse jogo, mano. Olha, que corrida confusa. Eu tô afirmando. É, eu também não sei não. Ah, nossa. Caralho, velho. Nossa, o Lampião mandou uma Mayblaze agora no... Mayblaze, sim. Um par de crã. Ai, Logera. Eu não tava vendo, não. Câmera se vai virar, cara. Câmera se vai virar, cara. É, acho que tá uma volta na minha frente. Legal. É, a gente já levou a retação de retratada já, mano. Nossa senhora. Caralho, velho. Caralho, o Lampião me deu um air block assim que eu sei lá. Ai, o Lampião porra ali na curva ali, agora ridiculamente, viado. Olha esse que é NPC, mano. Já era. Chegou nem air azoto. Tá o Lampião aqui na minha frente de novo. Nossa, eu e o Bruninho passaram de uma dor pra mim. Nossa. Caralho, puta que me parei, hein. Caralho, o Luciano ainda conseguiu recuperar a posição, mano. Não, eu tava na cola do Hayashi, pô, quando deu a merda lá. É, ele tava colado em mim quando ele perdeu. Tinha feito uma merda absurda. Oh, meu Deus, o que tu fiz aqui? Caralho, o carro tombou sozinho no ar, mano. O carro tava indo direitinho, você tombou ele, velho. Pegou sua sede. Cuidado, Marginal. Sorte que ele explodiu. Nossa. Ali é o Lampião. Então, galera, vamo lá, ó. Um carro a ser estudado, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, hein. Um carro a ser estudado. Vai, Lampião, pronto pro abate. Olha lá, ó. Olha como ele voa. Caralho, tá tarde pra caralho. Ainda nem comi. Tô com fome também. Também não comi nada ainda. Falta muita corrida ainda. Aqui, ó. Vou fazer uma coisa bonita aqui, o Luciano. Tá vendo? Fica vendo? Tira ele. Vai pela quina. Eita, não deu. Vai pegar pela quina. Essa sexta de basquete que você fez aí, não fez no Rocket League, foi linda, velho. Pô, vai pegar pela quina pro carro virar assim, né? Foi. O cara botou no chat que tá live. Cheguei mais atrasado que o Adolfo numa curva. Sou sério? Não, cheguei sexto. Chegou? Chegou. Só o Lampião, infelizmente, que... Não, eu também. Ele faleceu, entendeu? Mas eu... Chegou. Tomou também. Foi você e ele, eu acho. É, tá. Nossa, minha bateria tá quase acabando do controle. Puta. É, minha... Acabou. Funcionou o teclado. É porque essa corrida se cruza. Tem um momento ali que... É, é. Tanto que isso foi o que me fudeu. Eu tava atrás do Jeff e fui seguindo ele em vez de virar pra onde eu tinha que ir. E eu batendo na com a batida do Jeff. É, eu segui o marginal também, mano. O Jeff. Vamos ver se dá pra trocar de pilha aqui. Rapidones. 18 pontos na sua frente, So7. Acho que acabou já, hein. É, acho que acabou. Ah, tem... Três corridas ainda, velho. So7 tem que ganhar pelo menos uma. Eu tenho que tomar duas. Duas. Em todas. Ó, ó, ó lá. Tá escrito ali, ó. Turn off, catch up, sleep stream, muscle bars. E quando o controle não liga? Ah, ó. Full control short oval racing. Mais uma corrida oval. Mais uma tranquila pra ser terminada, tá? Vou botar oito voltas. Deixar potentes que é o que veio. É isso sim, hein. Sentindo firmeza, sabe? E oito voltas, vai. Vambora. Corrida oval. Talvez desse até pra botar mais. Oito quilômetros tá bom. Oito quilômetros tá bom. Oito quilômetros tá bom. Oito quilômetros tá bom. Não, ele tá pedindo... Ele falou que a recomendação é desligar o... O ketchup e o sleep stream, né? Que são o vácuo e a ajuda. Mas eu vou deixar ligado. Vambora. O cara falou aqui de 28 corridas, 26, marginal, 15 minutos. Para, mim. Para de mentir, né? Eu ganhei... Eu ganhei do Bruninha outra... Ei, que carro bom aí. Me sacaneiam não, hein. Qual tá eu moro. Hot knife. Não. Esse não. Ah, eu não sei qual que eu vou também, não. Eu não sei qual que eu fui. Vou com esse aqui, foda-se. Vambora. Sem o Adolfo e o colono fica muito calmo. Pode crer, não. É uma calmaria. É uma calmaria bem maior. Uma calmaria. Aproveite a calmaria, velho. O colono sem Adolfo é uma calmaria muito calma. Pois vem a tempestade. O colono sumiu hoje, né, mano? Senão ele ia estar enchendo o saco. Com certeza. Ah, tem um cílio no meu olho, na moral. Não sai, velho. Tá bem, mano. Mas se ele tivesse no meio da sua barriga... Tá porra. Melhor. O colono é mais gostoso de jogar, né? A gente vai fazer essa alteração. Caralho. Jefferson Carneiro, né, velho? Não, não, não. Você tava me girando. Você vai me girar? Vai me girar. Mas você vai ficar girado também. Eu errei, mano. Eu errei. Ah, eu errei. Ah, eu ia passar vocês, velho. Porra de novo. Nossa. Porra, a corrida é só isso? É do outro lado, velho. Caralho, mano. Caralho, rapaz. São 16 voltas. São 16 voltas, então. É duas em cada? É, pode crer. Nossa. Vamos jogar no nosso cartão, velho. Não, não podia ser maior, né? Já dei mais uma volta e não comprei a tua volta ainda, não. Puta que me pára. Pô, então são 24. Nossa, ainda tá. Por que eu não vou comer hoje? Ai, Lampião, caralho. O foda é essa corrida curtida que você vai passar pelo Lampião mais 8 vezes, mano. E por um monte de tempo em cima. Vai passar pelo Lampião também, vai passar pelo Lampião. Tem um trânsito aí, velho. Tem, tem uns carros assim. Lampião, Lampião. Não, não, não. Não, não, não. Ai, que que é isso aí, ó. Não, Bruninho tá... Bruninho tá... Sacanagem com a minha cara. Caralho. Já passou de... Passou de uma vez já, velho. Esse que é o meu medo. Esse que é o meu medo aqui, ó. É o NPC que fodeu, tá bom. É, isso mesmo. Esse é o problema, Rogério. É, esse é o problema. O NPC saiu do carro. Puta que parada. Ele tá explodindo, velho. Explodiu o meu brilho ali. É, eu achei que ele é isso. Obrigado pela acimação aí. Não, não fez a curva, mano. Eu tava virando por fora ainda. Nossa, no final. Caralho, eu fiz a defesa, velho. É, tem muito trap no final. Olha essa puta. Olha uma puta no meio do chão. Ai, meu Deus. É do zero. Meio do chão. Tá no teu... Ui, o Só7, óbvio. Ui, o Só7 tem uma ideia. Ui, o Só7 tem uma ideia. Ui, o Só7. Para, velho. Começou agora a corrida que já tá fazendo isso, velho. Que vai, Jeff? Calma aí. Eu tô tentando virar você. Ah, velho. O Só7 acabou de começar a corrida e já tá fazendo isso, velho. Eu não acredito. Caralho. O Só7 tá dando cruzada aí. Tá dando cruzada. Ah, velho. O cara é muito trouxa, né, cara? Volta três de oito. Uai, isso dói, Jeff. Caralho. Mano, essa corrida vai demorar uns oito mais minutos, cara. Fizeram, caralho. Fizeram em baixo. Porra, esse trânsito aqui. Mano, o cara sai do carro, né, velho. Mano, eu quero ver como é que vai tá o trânsito. Ah, não. Esse pneu é meu maior inimigo, esse pneu, velho. É o meu maior inimigo. Eu não sou à esquerda. Ai, meu Deus. Bruninho, você tá contrato, Bruninho? Não, 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 não. Olha o cara ali, mano. O cara em cima do muro com o carro, velho. Mano, olha esse NPC aí, velho. Pô, legal. Vai tomar ali, velho. Vai tomar ali, velho. Ô, Lipton. Nossa. É, mas depois não. Ah, não, não, não. Ó, cuidado, cuidado. Tira o pneu de novo. Desculpa, história. Eu botei no... De novo! Eu botei no pneu de novo! Mano, tá indo pro sujo, tá? Esse pneu é o meu maior inimigo. Carado. Viu que vocês, velho? Eu bati, eu bati. É, eu tô tranquilo com essa corrida, mano. Caralho, tá falando em fete. Deixa eu sair então, velho. Não posso, fica forçando. Olha esse NPC. Olha esse NPC. Foi mal, foi mal, Jeff. Viu esse NPC? É o NPC, mano. Sai, NPC. Nossa. Ai, o cara morreu ao volante. É tristeza. É também que o carro do Bruninho sumiu. O carro do Bruninho sumiu na hora que... Mano, tá cheio de obstacul na pista, velho. Tá cheio de obstacul na pista, velho. Tá mesmo? Na pizza. Nossa. Não, tá cheio de obstacul na pizza. Fica os corredores também. Ah, nem... Lampião, Lampião, passagem. Lampião, passagem, Lampião. Vai, vai, vai. Pera aí. Pera aí. Pegueu ele, caralho. Pois é, ele me fudeu agora também. Sim, mas eu te vou tapia na boca. Perigosíssimo na pizza aqui também. Pizza? Positíssimo perigosidade. É, mano. O cara dos torrentes, né? Olha o subset aqui. Ai, caralho. Eu não tenho mais chance nenhuma de não tomar isso. Vai, Jeff. Vai, Jeff. Mano, tem muito carro entrando aqui no fantasma. Olha isso. Olha o Hayashi. O que que tu não tá fazendo? Nossa. Vamos, Hayashi. O que tu não tá fazendo? Olha isso. Olha o que aconteceu aqui, velho. Mano, dá uma ajuda aqui, Jeff. Obrigado, Jeff. Meu Deus do céu. Sai daí, sai daqui. Boa, Jeff. Valeu, valeu. Vai ali, seu sete. Vai ali, seu sete. Vai ali, seu sete. Passa, passa. Vai, Hayashi. Tô tentando. Não consigo. Caralho, Lampião. Vai, Lampião. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora a gente nunca correu de que ser GTA, mano. Ai, cara. Agora a gente nunca correu de que ser GTA. Não tô, tá achando do perigo ainda, mano. Eu tô me divertindo sozinho com essa pedra. Vai se fuder, cara. Eu fui o primeiro a tomar no cu ali, mano. Porque eu fiquei preso no meio de tudo. De todo. Ai, 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 ai. Nossa. Boa, marginal. Valeu. Ai, se fuder. Nossa. Olha esse cara. Ai, velho. Foi. Mas aí não precisa bater, né, velho? Só você te abandonou? Eu tô esperando alguém bater em mim aqui. Ah, cara. Para. Tá preso em cima dos pneus ali. O marginal, cara. Aperta FF, né? Sei lá, Y. Nossa, mano. Vem posição. FF 13. Ah, velho. Tá de sacanagem. Mais, ó. Você tá bugado aí, velho. Tô bugado, mano. Ajuda o Sossete aí, alguém. Eu sei que tá parecendo em São Paulo essa corrida. Tentei dar uma moral pro Sossete ali. Tentei dar uma moral pro Sossete ali, mano. Olha isso. Como é que eu passo aqui? Que nunca tinha em casa? Unidos pela ONG aí, velho. Ajude o Sossete aí, ó. Mano, todo mundo morreu, mano. Ai, meu Deus. Filha da puta. Morreram tudo, mano. Aí, ó. Todos os danos. Aí, ó. Todos os danos. Ô, rapidão, rapidão. Só uma campanha de conscientização aqui, rapidão. Vários Sossete com entalados aqui, ó. Aí, aí. Boa. Mais um Sossete. Olha. Aí, pronto. Tá aí o Sossete. Caralho, mano. Não consigo virar. Ai, velho. Ficou divertido essa aqui, meu. Tô perdendo. Tô retabatagem já, mano. Caralho. Alguém tira esse carro branco daqui. Eu bato nem toda hora, cara. O cara dando rage, mano. Obrigado, Bruninho. Ai, o pneu. Ai, não. O pneu é o cuzão pra caralho. Olha o cidadão andando aqui no meio da rua. Tranquilo. Trapela ele. Trapela ele. Trapela ele. Tá morto. Mossa. Ai, pneu. Ai, caralho. Tá arrumado o cu, mano. O Lippo só atropelou mais um. Ai, velho. Não fiz nada. Ai, sou Sossete, velho. Ai, sou Sossete, velho. Atropelou mais um aqui também. Saiu do carro, morreu. Olha lá o que eu matei aí. Não, 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 não. Esse pneu aqui é muito pesado aí. Meu carro já não tá virando mais. Ai, caralho. Marginal, Marginal. Deixa eu passar. Olha esse Lippo em cima, velho. Passa, passa. Olha o cara que o Sossete matou aí, velho. Ah, tá aí, cara. Sai, cara. Sai, você. Vamo, Loppel. Vamo, Loppel. Vamos, 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 Loppel. Vai, Loppel. Ah, eu tô meio que ele tem um cu, velho. Não sei nem como é que eu tô em quarto aí. É... É... Aqui tá quase um Struck de um derby, né? Digamos assim. Mano, olha isso mesmo. É, desligar o trânsito, se para uma boa nessa. Ai, meu Deus. Última volta. Filha de uma puta. Última volta. Nem acredito, velho. Ai, olha por onde eu quis passar. Puta que pariu. Não acredito, que emoção. É, última volta. Eu ouvi o grito do NPC, velho. Eu tô na frente na volta aí, Léo. Ai. Olha a quantidade de carro aqui, velho. Sai da frente. Por que que ele ainda quer dirigir aqui dentro, mano? Nossa. Caralho, eu tô preso, velho. Ô, caralho. Ô, é, mas... Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho. Como? Porra, só segue. Eu só tô tentando andar pra frente, Ludiado. Acredite em mim. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Filha da puta. Vamos marginal, vamos marginal. É, segundo lugar é o que eu ganho. Vai. Vai, cuidado aí com esse rapaz aí, que ele é perigoso. Passei no meio, passei no meio. Nossa, o gireiro vai acabar. Ai, vai acabar, finalmente. Meu Deus do céu, mano. Nossa. Ai, merda. Nossa. Finalmente. Vou ajeitar meu carro aqui. Só sete, solteiro, expressão de NPC. Ai. Ah, esponoso, esponoso. Ai, meu Deus. Não há termo, não há termo para explicações. Só sete, solteiro, expressão de NPC ruim. Ai, foi mal, Lampião. Foi mal, Lampião. Não, eu tô retardatário. O Lampião tá, tipo, três minutos... Ah, não, eu sou sete. Tá três minutos e quarenta e dois atrás de mim. Ai, velho. Melhor pista até agora, velho. Isso que pariu. Ah, não, velho. Galera, agora eu tenho que falar mais baixo, porque já reclamaram aqui, bateram na minha porta, bateram na janela. Eu gostaria de solicitar o nome, Zé, que cada um de vocês, por gentileza, vá distribuir o seu orifício anal. Obrigado. Cara, tá bom, né? Nossa, o cara tá preso no carro do só sete. É bom, eu tô preso, vai aí, obrigado. Mano, vamos ver se o Jeff pelo menos termina. Ó, todos os anos aí, vários Lampiões ficam encalhados aí nos pneus. Por favor, ajudaram aí, né? É. Não vai dar cinco segundos. Não termina nem a palma. Nossa, não. Os caras me daram a hora de gravação, eu vou ganhar aqui pra acabar com a ascensão colonal. Estão comendo com a ascensão colonal. Ah, meu Deus. Entra aí, dá tempo aí de ficar na frente do Lampião, velho. Não dá tempo, só. Caralho, que cruzão, velho. Caralho. Acho que vocês mereceram os cinco pontos aí, velho. Lamento, mas acho que não dá, porque o Lampião tem cinco pontos. É. É verdade, é verdade. Vamos lá. Chupa aí, tem cinco pontos. Você perdeu os primeiros pontos do Lampião no GTA, velho. Perdeu, perdeu. É verdade. 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 É verdade.